a espinha colossal mexeu deu um friozinho na barriga imagina aquele gulsa com aquela cara de pedreiro não já vai tomando é esse dia que eu vou dar o bar a a a a Ah, sabe como é, eu acabei de chegar aqui na cidade, mano, e eu tava aqui no evento, mano, tá tendo um cosplay de pobre aqui, mano, aí eu tô vendo a rapaziada aqui. Cosplay de pobre. Olha só. E aí, Nalda? Tá de boa, mano? Tô bem você, Cid, tudo bom? Ah, tô de boa, mano. E o Gustavo, como é que anda? Ah não, que inferno, cara. Caralho. Caralho. Caralho, cara. Nada não, aqui veio um pensamento muito forte aqui, eu pensei, o que que eu tô perdendo? Tá rolando, mano? Hã? Tá rolando? Hã? Não. Tá fazendo o L? Tá rolando mesmo, mano? Os caras, mano, não perdoam nada? Escreveu um jogo, piroca, um jubileu, barra? Alô. Ah, eu não tô sabendo dessa fofoquinha não, mano, mas aí, eu shippo pra caralho, mano, eu sou... Não sei nem como é que é um chip de ma... Nossa. Maca com cústara, vai ser um espermatozóide diferenciado, ma... É mata? É ma... É, 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 é isso. Eu sou o mestre dos magos. É quase difícil isso, cara. O cabelo dela, mano. Aí, moça. E aí, CJ, tu acha que o Gordão ganha essa corrida? O quê? Agora é a corrida do Gordão? Aham. Perdemo. Quer dizer, ganhamo. Não tô vendo. Ih, eu vou te falar mais, mano, eu sempre shippei, tá ligado? Conheci agora e já amo pra caralho, velho, é isso. Né? 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 É isso, mano. Eu posso só fazer um olho no... Meu Deus! Não, isso é uma forma de dizer que agora vocês é... Meu Deus, isso foi estranho, né? Falando em verdade. Muito esquisito! Caralho! Ô, mano... Não, mano, é tipo que você vai ser carregado. Nossa, mas pegou um pouco mal, mas você entendeu, né, mano? Ah! Meu Deus, cara. Seth, duas coisas, mano. E o caminhão, mano? Estar na minha garagem. Ah, ainda bem, mano. É verdadeiro. Virou caminho triste agora, inclusive. Ô, esse, chega aí. Aquilo lá não dá mais reto, não. Caralho, nem fudendo. Vai, 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 vai. O Deve tá, 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 tá ali? Vai, vamo ver como, então. Não quer o carro. Pingondei o Suprimarino aqui, mano. Será que seria mancada se eu, se eu passasse ali, mano, uma lock nesses carros aí, mano? Tá ruim. Depende. Qual que você tá querendo? Qual que você tá querendo? Ah, mano. Então, mano. Essa marca aqui, essa máquina. Isso daí é dança. Então, o GTRzinho, ele é meu. O GTR, nossa, é a meca. Ah, então, beleza. Então, eu tô em casa. Deixa eu experimentar esse cara aqui, mano. Eu nunca trouxe ele, não. Se ele vim de papo, eu vou... Posso afundir com ele? É, não, tá chato. Não é isso. Valeu, é um prazer que cada mulher é nossa. O Conor vai ser perdões? Ah, fodeu. Nunca mais vai ver se eu falo. É, não sei o que você quer emprestar o carro por esse dinheiro ainda. Não aprenderam? Já começou já? Já, galera. Já, galera. Chamou ele de feio. Nossa. Ixi, tá... Ah, você chamou os amigos ali, ó. Chamou os amigos ali, ó. Ah, meu carro não, filho da mãe. Você tá cego? Tá vendo não, mãe? Ih, é briga, é briga. Oxi, tá vendo meu carro não? Vai. Vai me bater? Vai trocar comigo? Tem certeza? Vem aqui. Vem aqui. Vai. Vai. Ai, não troca não, amigo. Não vem não. Ah, não. Ai. Não bate nele. Ai, não consigo bater nele. Filho. Pronto. Não vai bater nele. 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 Não vai bater nele.